Quando os jogos se aventuram em misturar vários gêneros, o resultado pode ser desastroso ao ponto de nenhum deles ser bem representado ou divertido. Mas esse não é o caso de Streets of Rogue, onde um verdadeiro carnaval de mecânicas e gêneros faz um excelente trabalho ao entregar um jogo divertidíssimo, rápido e com dezenas de possibilidades de variação de gameplay. Streets of Rogue é um roguelite 2D feito em pixel art com elementos de RPG, beat'n'up, stealth, tudo isso temperado por um humor venenoso e muitas homenagens e também críticas às sociedades e a outros jogos. Segundo o desenvolvedor, Matt Dabrowski, quando eu perguntei pra ele no Twitter quais as maiores referências que ele tinha pra construção desse jogo ou a essência que ele queria capturar, ficou ainda mais evidente o caldo que engrossa a sopa de Streets of Rogue. Ele citou, sem ordem específica de preferência, Fallout, Deus Ex, GTA 2, Messiah e Bind of Isaac. E eu com certeza consigo ver cada uma dessas referências que ele falou lá. Lançado para todas as plataformas em 12 de julho de 2019 e publicado pela Tiny Beauty, Streets of Rogue tem legendas em português do Brasil e uma localização até que boa, com pouquíssimos erros ou piadas impossíveis de serem traduzidas. Além disso, existe suporte para co-op local e online para até 4 jogadores. A história do jogo é bem simples e direta e é entregue ao jogador de uma maneira muito divertida durante o tutorial. Basicamente, após vencer as eleições, o prefeito resolve se tornar um tirano e destituir várias liberdades dos cidadãos, inclusive banindo definitivamente os nuggets de frango. Obviamente, essa é a gota d'água para a criação de uma luta armada chamada A Resistência, uma organização que o jogador se junta após passar por um tutorial hilário. E depois disso, o jogador está no controle. Você vai poder escolher um entre as 6 classes disponíveis inicialmente, como o médico, por exemplo, que usa coliforme com abordagem mais sorrateira e sem violência, o hacker que pode invadir sistemas de segurança e abrir portas remotamente, ou mesmo o soldado, se você preferir ir armado até os dentes tocando terror. E aí, após você cumprir determinadas ações simples, como beber 15 cervejas no meu jogo, subornar 3 policiais, o jogador vai liberar mais classes, como o metamorfo, o vampiro, o lobisomem, o comediante, o gorilo, o zumbi, etc. Chegando a um total de 24 personagens com atributos e itens totalmente diferentes disponíveis. E esse é um dos muitos brilhos de Streets of Rogue, a variação de jogabilidade que cada personagem traz para o jogo. Cada personagem é um universo próprio, com vantagens e desvantagens. Por exemplo, o lobisomem é um ser humano normal, mas com a habilidade de se transformar quando quiser, desde que obedecendo um determinado cooldown. Ficando assim mais forte e agressivo. Só que após o final da transformação, ele vai ficar vulnerável por 5 segundos. Porém, além das habilidades existentes, existem características e modificadores. Cada personagem começa com uma característica e mais vão ser liberados ao completar as fases. Ou a cada 3 níveis que você subir, você libera uma nova habilidade. Como desconto maiores em lojas, proteção da máfia, por exemplo. Já os modificadores, eles alteram características gerais no gameplay, como armas que não quebram nunca, invasão zumbi em todas as fases. Ou o modificador que eu acho mais importante de todos, 3 vidas. E se mesmo assim, com toda essa variedade, nenhum personagem chamar a atenção, também existe uma opção de criar um do zero. Colocando os pontos de atributo e perks da maneira que você achar melhor. Como Streets of Rogue é um roguelite, morrer é permanente. E caso isso ocorra, em qualquer um dos cenários, o jogador vai ter que começar de novo. Ah, pronto. Tava indo bem. Esse jogo não é pra mim. Eu odeio esse tipo de mecânica. Calma lá, meu consagrado. O jogo é muito rápido e as fases são curtas. Ao longo da escalada rumo à destituição do prefeito, você vai percorrer 5 fases proceduralmente geradas, que representam os bairros da cidade. Tem a favela, o setor industrial, o parque, o centro e a cidade alta. Cada bairro tem 3 fases. Duas normais e uma última com um modificador negativo. Sejam bombas caindo aleatoriamente, um robô assassino, uma zona de guerra, onde todos os NPCs te atacam e atacam uns aos outros. Mas, apesar disso, morrer não é tão punitivo assim e é até uma oportunidade pra variar o uso dos personagens, habilidades e modificadores. E mesmo assim, após a morte, o jogador ainda mantém todos os itens que comprou nos gameplays anteriores, além de conservar os nuggets de frangos que conseguiu. Esses nuggets são a moeda pra comprar os itens e equipamentos na sua base. O restante do jogo utiliza dinheiro normal mesmo, só que esse é perdido ao morrer. Ao passar por essas 5 fases, a vila do prefeito é liberada, mas a única missão disponível dentro dela é conseguir o chapéu dele. E como o jogador vai obter esse chapéu é o que vai determinar qual vai ser o final do jogo. E apesar do jogo ter múltiplos finais, um final pra cada personagem inclusive, basicamente todos são o mesmo, com diálogos um pouquinho diferentes. Sendo que apenas um é baseado nas ações que você faz ao longo do jogo inteiro e a opinião que a população vai ter do seu personagem, além de um final ruim. E não se deixe enganar pelo visual, esse não é um jogo pra criança e é tão ou mais sanguinolento que Hotline Miami. Você vai cumprir todas essas ações de caos, tudo isso com a trilha sonora cheia de sintetizadores composta por Craig Barnes, o que deixa tudo muito mais frenético. Streets of Rogue compensa uma pixel art simples com uma dificuldade bem balanceada e um humor delicioso. Por vezes o jogo pega a barreira do politicamente correto e dá uma bicuda no meio dos dentes dele, pra depois voltar ao normal. Eu recomendo perder um tempo lendo a descrição dos itens, personagens e conversar com os NPCs do cenário, invariavelmente elas vão soltar várias pelas, é muito engraçado. E apesar de alguns personagens, como o Senhor dos Escravos, estar causando muita polêmica, tudo no jogo é muito crítico e irônico, longe de ser uma exaltação. Mas sim funcionando como uma sátira a comportamentos e vícios, como o alcoolismo, o tabagismo e o uso de cheetos pelos caras do TI. Essa análise de Streets of Rogue foi feita através de uma cópia de PS4 fornecida pelo desenvolvedor.